Fala aí, raposada! Beleza? Eu sou o Raposa Verde, estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série do Pokémon Let's Go Eevee. E galera, antes da gente voltar lá pra caverna que a gente não explorou no vídeo anterior, que eu ia explorar e não explorei, a gente vai comprar aqui algumas coisas, tá? Eu queria muito que aparecesse a Ultra Ball já, que tá até ali na vitrine, mas não aparece. Então, eu já tenho que comprar algumas Great Balls, porque hoje eu usei bastante. Aliás, ali embaixo já marca quantos eu tenho, ó, 17. In your bag, 17. Eu vou completar 50, pra 50, no caso, precisaria de 33. Vai dar 9.900. Pronto. Pegou? Deixa eu ver. A gente ganhou 3 Premier Balls também, né? Ficou 50, essa aqui tem 125. Essa Premier Ball, eu acho que ela não é muito boa não, pelo que eu lembro, né? Deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho. Itens de captura aqui. Aqui, ó, Premier, Premier Ball. É uma Pokébola comemorativa, né? Certo. Vamos lá, galera. Seguinte, quem assistiu o vídeo anterior inteiro, muito obrigado, né? Porque ficou um vídeo meio longo, então espero que você tenha assistido tudo. Viu que a gente formou o trio lá. O trio é, no caso, o que eu chamo o trio é o Bubasauro. É que eu tô pensando se eu tô indo no lugar certo aqui, mas acho que eu tô indo pela rota errada aqui. Peraí, galera, que eu acho que eu... Peraí. Peraí, que eu já vou falar sobre isso. Ah, não, que eu tô indo na direção... Peraí, que eu tô indo na outra direção. Porque a gente ia explorar a caverna... Calma aí, volta, que eu tô indo pra direção errada. Na verdade, eu vou até fazer um corte porque vai demorar, mas enquanto isso eu vou explicando. O trio que eu falo é o Bubasauro, Squirtle e o Charmander, ou Charmander, né? Chame como quiser. A gente capturou eles... Capturou não, a gente conquistou eles, conquistamos, né? Porque foi dado a nós, foi nos passados... Opa, espera aí. Foi nos passados depois de cumprir uma certa meta de captura de Pokémon, né? A gente cumpriu essa meta e conseguiu o trio. Se eu não engano, se eu não estiver errado, acho que eles já estão, sim, na nossa party aqui, na nossa equipe. Já está, ó. Todos eles... Aliás, todos não. Minto. Bubasauro e Charmander level 15 e o Squirtle level 16. Eles estão prestes a evoluir. Assim que a gente capturar alguns Pokémon aí e ganhar experiência, eles vão evoluir. E vão pra Charmeleon, Wartoddle e... Iv... Ivysaur, né? Ivysauro. Ivysauro ou Ivysaur, né? Bom, eu acho que não demorou tanto o caminho assim, não. Acho que eu falo tanto que o caminho foi até rápido. Beleza, saímos do outro lado. Obrigadinho. Só que ainda assim vai faltar um pedaço. Então, vamos fazer o corte e a gente vai voltar lá pra caverna que a gente estava explorando. E continuar de lá. Pronto, meus amigos. Já voltamos aqui, ó. O centro Pokémon e ali está a caverna que a gente ainda não explorou, meus amigos. Começamos a explorar no vídeo anterior. Capturamos muito Pokémon aqui dentro. Muitos mesmo. Mas agora a gente, de fato, vai explorar aqui. Até mesmo pra ganhar level. Pros Pokémon... O trio que a gente colocou aí na equipe, ó. Já tem aqui um Graveler. Já vou aqui, né? Capturar pra ganhar experiência pra esses Pokémon novos aí. Joguei meio errado ali. Senão teria sido pelo menos um Great. Não capturou, obviamente. Já que não é uma Great Ball. Beleza, Great. Vamos lá. Graveler, por favor. Ajuda a gente a ganhar experiência aí, amigão. Não, não é pra sair, não. É pra ficar, cara. Não fica nem... Eu joguei certo. Fugiu. Acontece, né, galera? Zubat! Que bom! Ó, esse aqui eu não tenho. Que bom! Tiny! Esse aqui eu já não vou dar bobeira, galera. Porque a gente não tem ele. Vou colocar aqui já um... Raspberry. Vai ajudar aí a ficar um pouco mais tranquilo. E eu acho que eu vou trocar pra... Great Ball. Vamos aí. Dois, três e... Foi. Eu quero capturar de primeira. Excelente! De primeira com fruta. Eu vou ganhar muita experiência aí. Por favor, meu amigo. Ajuda mais aqui! Aê! Ajudou! Assim que eu gostei. Kill Bonnie. Vai dar bastante experiência, hein? 421. Eu falei que ia dar bastante experiência. Boa! Talvez tenhamos evolução agora. Talvez. Vamos lá. Yves, level 31. Bulbasaur. Ele quer aprender ali o Helping Hand. Esse movimento aí eu não lembro exatamente, mas eu lembro que eu não gostava dele. Eu vou aqui, né, manter o que eu já tenho. Bulbasaur, level 16. Charmander, level 16. E Raihorn, level 24. Raihorn quer aprender o Drill Run. Esse aí eu não conheço, então a gente vai dar uma olhada aqui. Vamos lá. Um ataque Ground. Do tipo Ground. Um ataque não, uma habilidade, né? Porque às vezes não é um ataque. Uma habilidade realmente ativa, né? É um ataque de fato. É poder 80. Efetividade ali 95. Ele tem Rock Throw. Muito bom. Tem Stomp também, que é muito bom o Stomp, galera. Fury Attack. Esse aqui é por turnos, né? Dá pra esquecer esse aí. E o Sand Attack. Sand Attack, na verdade, é uma habilidade passiva. Eu não gosto muito. Então eu vou tirar aqui o Sand Attack. Vou deixar o Fury Attack. O Raihorn tá com habilidades boas, galera. Tô até surpreso. Eu não tinha visto as habilidades dele. Vamos ver se alguém vai evoluir. Vamos ver se vai acontecer evoluções. Evoluções estão acontecendo ali. de Bulbasauros para Ivesauros. Ivesauros. Ah, meu amigo. Logo no começo do vídeo, hein? Que beleza. Isso é assim que eu gosto. Já começa emocionante. Vamos lá. Nasce aí Ivesauros. Né? Muito bem, meus queridos. Muito bem. Será que vamos ter mais uma evolução? Calma aí que a gente já vai ver. Pera aí. É que diz aqui que é level 16, ó. Mais uma evolução, meus queridos. De Charmander para Charmeleon. Vamos lá. Já começando aqui na emoção total. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Boa, amiguinho. Um pequeno dinossaurinho já brotou ali, ó. Charmeleon. Beleza, beleza, beleza. Beleza, beleza. Tá ótimo. Tô feliz. Pokémon do tipo fogo. E aí está a Killbone. Pokémon do tipo ground. Eu nem sabia qual era o tipo do Killbone, para ser sincero. Caraca, o Killbone fez a diferença na turma aqui. E o Skoro, assim que ele ganhar mais um level, eu tenho quase certeza que ele vai evoluir. 1, 2, 3 e foi. Killbone. Não, amigão. Ia ser excellent. Não, ia ser great, na verdade. Que coisa. Vou jogar bem retinho aqui, ó. De novo? Mesma coisa, cara? Que que é isso? Tá malucão? Fica aí comigo. Agora eu não vou ganhar pontos de experiência nenhum. Né? Eu falhei em várias jogadas. Pera aí. Great. Vai. Vamos lá. Vamos lá que é agora. Boa. Foi agora. Foi agora. Mais um Killbone. 128. Isso aqui não deu muita, não. Mas deu aí o level necessário para o Skoro. Talvez evoluir. Vamos ver. Porque ele evoluiu no 16, só que ele já estava no 16. Então, como ele foi para o 17, acho que ele vai evoluir. De novo evolução, meu amigo. Vamos lá. Já merece o like, hein? Três evoluções aqui já na sequência. Skoro para War Turtle. Muito bem. Temos aí agora uma tartaruga da água, né? Porque antes não era da água. Brincadeira. Só uma brincadeira com o nome dele, tá, galera? War, né? De Water e Turtle ali de tartaruga. Pelo menos eu acho que é isso, né? Ou seria outra coisa? Eu não sei. Se você souber, pode comentar, por favor. Killbone ali. Ganhamos o bônus de combo. A gente capturou dois sequências aí. E assim, eu preciso continuar capturando. Mas vamos aqui para as batalhas e explorar. Porque não vai adiantar ficar só capturando, né, galera? Senão eu vou explorar nenhum lugar da caverna de novo. Vamos lá. Vamos voltar aqui às batalhas. Pokémaníaco Ashton. Ele tem apenas um Pokémon. Vamos ver qual que é. Slowpoke. Pokémon do tipo água. E eu acho que seria gelo também. Eu não estou com o catálogo aqui para consultar do lado. Mas acho que seria gelo também. Ou é psíquico, sei lá. Enfim, vamos lá. Vou usar... Swift. Swift está bom. O level dele está até meio baixo, na verdade. 23 comparado ao nosso ali. Usou Grow. Não vai dar tempo dele usufruir do Grow. Diminuir a nossa defesa, né? Não. Nosso ataque. Vamos lá. Swift de novo. O ataque nunca falha, aliás. E, aliás, ele realmente nunca falha. Porque Charmeleon foi para o 17, ó. Porque teve alguém que a gente batalhou que paralisou... Eu paralisei o Pokémon dele e ele conseguiu usar ali o Swift mesmo assim. Então, eu acho que ele usa mesmo se tiver em paralisia, né? O Pokémon. Ali para o fundo tinha um item que eu não vi. Espera aí. Deixa eu voltar. Vamos com calma. Repel. Repelente. Não queremos repelente porque a gente quer capturar Pokémon novos... E também para ganhar experiência para a nossa equipe. Mas eu não fico capturando todos que aparecem pela minha frente, né? Ó, como a gente já está no combo do Kill Bonnie... Eu vou capturar mais um porque a gente está no combo, tá? Só por esse motivo. Espera aí que ele sempre se mexe no começo. É, ele já se mexeu já. Não, volta para o centro que fica mais fácil para mim. Ele não vai voltar para o centro. Espera aí. Deixa ele se mexer que eu jogo. Aí. Isso. Fica aí no centro. Um, dois, três e foi. Cara, na hora que eu... Que coisa, não? Na hora que eu resolvo jogar, ele se mexe. E agora o controle não quer jogar certo. Mas que coisa, amigão. Mas que coisa. Na hora que eu resolvi jogar, ele se mexeu, cara. Agora a gente não faz mais diferença, né? Não vamos ganhar quase nenhum ponto de experiência adicional aí. Quer dizer, vamos ganhar, né? Mas quase nada, ó. A Ifsaur, level 17. Muito bem. Essa equipe aqui dos três, o trio ali, que eu chamo de trio, né? Eles precisam muito ganhar level para poder acompanhar o resto da equipe, tá? E eu não tenho mais Harry Kent para dar para ninguém aqui. Harry Kent, sei lá como é que fala. Beleza, vamos descer aqui a escada. Aqui embaixo temos Raihorn. Eu vou capturar porque ele vai dar uma experiência boa se eu conseguir de primeira, né? Um, dois, três e foi. Nossa, cara. Eu adoro esse controle aqui. Não sei se é o controle, se é o videogame, sei lá o que que é. Ele nunca vai... Ele não vai na direção que eu jogo, meu amigo. Eu tenho que jogar todo torto e ainda assim não vai. Isso aqui começa a me irritar infinitamente. Obrigado. Depois de eu jogar três errada e ainda Great Ball, que ainda custa caro. Que ainda tem todos esses problemas. E ainda o Pokémon resolve não ficar para dificultar ainda mais minha vida. E o negócio não vai certo. Gente, o que eu estou fazendo de errado aqui, por favor? Vamos, amiguinho. Vamos. Isso aqui era só para ganhar experiência. Era só para isso. Era só esse o objetivo. 160, ó. Insignificante. Era para ter ganhado muito mais. Eu acho que eu vou esperar outra bola aqui para conseguir capturar esse Pokémon direito, viu? Vai, vou dar mais uma chance aqui. Vamos lá. Eu falei que não ia ficar capturando, mas eu preciso da experiência. Olha, já se mexeu e agora eu vou jogar direto. Eu joguei reto. Nossa. Agora já foi, porque eu já tinha mexido a mão. Cara, está difícil aqui. Vou jogar reto aqui para a tela, para vocês. Agora ele está indo. Olha que bonito. Agora ele está indo reto. Agora não foi. Parece que se eu mexer só um pouquinho aqui para o lado já dá ruim. Nossa, que coisa, hein? Capturou. Vai dar a mesma experiência que o outro. Até um pouquinho menos. Que coisa, não. Chega de capturar que eu estou desperdiçando minhas Great Balls aqui, né? Pronto, chega. Não vou capturar mais ninguém. Sai daqui. Mais um Poké Maníaco. Vamos lá, Poké Maníaco. Poké Maníaco. Winston. Winston Churchill. Kangaskhan. Muito bem. Kangaskhan é do tipo normal. O tipo normal é afetado por tipo lutador. Nós temos aqui Double Kick, que é um ataque do tipo lutador. Ele usou Fake Out, acho que é. E aí, no caso, impediu o meu movimento. Conseguimos usar aqui o Double Kick. Virou ali boa parte do HP do inimigo. Inimigo não, oponente. E vamos aqui de Double Kick novamente, meu querido. Já era. Kangaskhan não resistiu. Kangaskhan é baseado num canguru, né? 395 de experiência. Water Total Level 18. E só. Vou seguir reto aqui. Um item e só. Revive. Muito bem-vindo. Aliás, que eu não tenho mais Revive. Pelo menos não que eu lembre. Quem apareceu aqui? Ryehorn. Tiny. Tá, vou dar mais uma chance. Vai. Vou dar mais uma chance aqui pra ver se a gente ganha experiência, cara. O Ryehorn, ele sempre se mexe no começo, né? Foi, ó. Nice, cara. Se você ficar de primeira, deve fazer um favor muito grande. Porque você vai ficar de primeira... Aí... Obrigado. Esse aí eu gostei. Esse aí eu gostei. Ele fez um favor muito grande pra gente, ó. Porque vai ganhar uma boa pontuação, ó. 258. DXP. Ivesor e Charmeleon. Level 18 os dois. Ao mesmo tempo. E ninguém aprendeu habilidade nova. Bombo de três. Ryehorns, já. Esse aqui provavelmente é Pokémon lutador. O Pokémon dele aí. Daryheat. Daryheat, sei lá. Vamos lá. Ele provavelmente é Pokémon lutador. Eu não tenho mais Pokémon voador na equipe, então não vai fazer tanta diferença. Black Belt e... Dudley. Tem um Onix. Errei, ó. Tem um Onix. Não é Pokémon lutador, não. Onix. Onix. Pokémon pedra. Do tipo pedra. É afetado por água e tudo mais. Eu vou dar nele aqui... Um Double Kick. Porque eu não lembro se é efetivo também contra rocha, né? Pokémon do tipo rocha. É super efetivo, ó. Boa. Sobreviveu, né? Usou Slam. Slam é bom, hein? Foi. Double Kick de novo. E já era pra tu. É Onix. É por isso que você não tá na... Brincadeira. Eu vou completar a frase, não. Ganhou ali... Experiência Nidorina, level 28. É que eu ia falar. É por isso que você não está na minha equipe, Onix. Porque você é fraco, né? Mas não, gente. O Onix não é fraco, tá? Eu não tô subestimando ele, não. Ok. Deixa eu ver pra cá. Um item e um... Aliás, tinha aparecido algum Pokémon aqui atrás que parecia ser diferente. Vamos lá. Black Belt. Acho que todos são Black Belt, né? Black Belt. Eric. Tem dois Pokémon. Um Monkey. Agora sim é lutador. Level 24. Vamos aqui. Jim... Swift. Quase derrotou. E ele quase derrotou a gente também, porque ele é lutador contra o normal. Algo que eu tinha esquecido. Vamos de Bite. Eu vou mandar um Poli Reel. Ah... Eu poderia colocar o Wivesore. Aliás, eu acho que eu vou colocar. Vou arriscar. É porque o level dele, comparado ao do inimigo, vai estar mais baixo, né? Bem mais baixo. Vamos de Ivesore. Vou acreditar em você, amigão. Os dois são evolução, aliás. Vamos aqui de... Lit City. Lit City. Vou começar com o Lit City. Bubble Beam. É um ótimo ataque. Só que eu fiquei sem atacar. Vou tentar de novo o Lit City. Ele tentou de novo ali o Bubble Beam. Vamos lá, que eu preciso desse Lit City aí. Rápido, amigo. Boa. Plantou as sementinhas e agora a gente vai receber o HP dele. Toda vez ali que terminar o round. O turno aqui de ataque. E aí cura o nosso HP. Automaticamente. Isso aí fica até terminar a batalha. Agora vamos aqui de Vinyl Epe. Super efetivo, né? Aliás, será que ele ainda consegue pegar o Poison? Se ele ainda pegar o Poison ali... Nossa, aí... A vida dele vai embora rapidinho, ó. Vou tentar aqui o Poison Pounder, galera. Bubble Beam é a única técnica que ele tem aí pra usar contra eu. Ainda foi ataque crítico, hein? A gente só não conseguiu atacar porque ele, né... Se segurou ali por conta do... Bubble Beam. Vou tentar de novo. Vamos ver se ele vai pegar ali o Poison Pounder. Bubble Beam novamente. Agora foi, ó. Ah, então pegou. Então ele vai ficar tanto envenenado quanto... Cedendo ali pra gente ali o... O HP dele, ó. Agora o bichinho tá... Tá frito. Ó, lá. Curou o nosso HP. Ainda vai perder por conta do envenenamento. E agora vai no Epe. Provavelmente vai ser derrotado depois do ataque dele, né? Se ele não for derrotado pelo meu ataque, vai ser derrotado... Pela habilidade toda passiva que eu joguei em cima dele. Derrotado pelo ataque. Tá vendo só? A Ivysaur conseguiu. Sozinho, hein? Vou pegar aqui. Três Great Balls. Obrigado pra repor aí tudo que eu já gastei, né? E tinha aparecido um Pokémon meio diferente pra cá. Machop, não. E aqui tem aqueles alpinistas, né? Geeker, Hiker. Sei lá como é que é o nome. Acho que seria Hiker, né? Hiker Allen. Allen. Três Pokémon. Jodude. Com pedra. Vou usar aqui o Double Kick. Mais um e já era. Já era, Jodude! E olha aí o seu Experiência. Vou mandar um Onix agora. Não, vamos trocar. Vamos aqui de Double Kick novamente. Mas eu estou torcendo para o Eevee aguentar aí o ataque do Onix, né? Porque o HP nosso também está bem baixo, galera. Ele usou... Acho que Dig. Eu não li a habilidade, mas provavelmente eu usou Dig. Nesse caso, eu precisaria trocar para um Pokémon voador para não ser afetado. Mas eu não tenho nenhum voador. Mas eu vou trocar para a Nidorina porque ela vai sobreviver ao ataque. O Eevee, eu já não tinha certeza se ele ia sobreviver ou não. Então é melhor eu trocar para a Nidorina. Lá, ele usou Dig, ó. É um bom ataque. Aliás, foi super efetivo, aliás, né? Vamos aqui de Double Kick e provavelmente vai acabar aí com ele. Já era. Pronto. Nidorina veio para vencer. 310. Eevee, level 32. War Toro, level 19. E só. E vai mandar agora um Graveler. Vou dar uma chance agora para quem acabou de ganhar level, que foi o War Toro. Pokémon do tipo água contra Pokémon do tipo rocha. Ou pedra, como eu costumo chamar. Então você vem aqui, Graveler. Temos aqui Redraw, que é uma habilidade passiva. E temos Bubble, que é a única habilidade de água que a gente tem no momento. Nossa, garoto. Quase mandou o Graveler... Pra vala, direto, né? Sem dó na impiedade. Vou dar um Take-O só para acabar ali, porque, né? A vida dele já está no fim mesmo. Pronto. Já era. Graveler. Ive Soar, level 19. E Charminion, level 19. Que eu já percebi que eles estão se acompanhando. Só o War Toro que não está acompanhando os dois aí. Beleza, conseguimos. Mas não foi tão fácil assim, né? Como parecia. Inclusive, preciso aqui curar alguns deles, né? Itens medicinais. Eu tenho 10 Super Potion e 18 Potion normal. Peraí. Só mais uma. Pronto. Tá bom. Não vou curar 100%, mas... Pelo menos vai ficar bom ali. Nós não viemos daqui, né? Do que eu me lembro. Não. Porque eu não tinha esse menino aí. Opa. Abaixo tem mais batalhas. Vamos lá, então. Vai ter bastante batalha para sair desse túnel. Riker Oliver tem dois Pokémon. Onix, o primeiro deles. É, vai. Vamos lá, é, vai. Use o Double Kick. Sobreviveu. Usou Steel Rock. Stealth, aliás, né? Steel, Stealth Rock. Isso é, no caso, uma habilidade passiva. Só que eu não lembro o que ela faz. Eu sei que ela fica ali escondida. Acho que se eu trocar de Pokémon, eu sofro dano. Um negócio assim. Ahn, Sand Slash. Não vou trocar, não. Usar aqui o Swift. Ficou quase já no fim. First Swipe, sei lá. Seriam arranhões aí. Vamos de Swift novamente. Já era para o Sand Slash. Que é a evolução do Sand Thru. Muito bem. Ninguém ganhou o level. Obrigado, Riker. Riker. Sei lá como é que é o seu nome. Calma que eu sei que ficou o menininho lá para trás, tá? Eu estou meio que dando uma olhada. Vamos lá. Batalhar aqui com esse menininho. Sai daqui, Righorn. Ah, o Pokémon... Olha só que interessante. O Pokémon estava no meio e não atravessou. Ele simplesmente aceitou a batalha lá de longe. Camper Lannin. Tem apenas um Pokémon. Um Growlithe. Pokémon Fogo aí. Muito bem. Neste caso, vamos de Swift, né? Não vai ter uma habilidade melhor do que essa. Flamethrower. Só que ele não atacou porque teve algum tipo de afeição com a gente. Ficou com dó. Ainda bem porque seria um ataque bem forte. E beleza. A gente conseguiu. Não, Cubone. Não, não vou te capturar. Sinto muito. Vamos lá. Uta! Não aguarde de novo ali a mesma coisa. Se bem que eu acho que ainda estou no combo do Righorn, hein, galera? Como esse aqui é Tiny, se eu conseguir capturar de primeira, é uma boa coisa. Um, dois, três e... Foi. Amigo, por que... Isso aqui me deixa muito bravo, galera. Peraí, um, dois, três e foi. Obrigado, cara! Esse negócio nunca vai reto. Aí! Funcionou! Mais um Righorn pra coleção. Já temos um monte. 216. A gente ganhou bônus de combo ali. Aliás, o nosso Righorn level 25, né? Pra estar acompanhando aí mais ou menos a equipe. Vamos lá. Agora é hora de batalhar com você, amigão. Manda aí. Mostra o que você tem pra gente. Hiker Claws. Dois Pokémon. Machop. Pokémon lutador. Então, ele tem vantagem... Peraí, galera. Tá cojecendo a minha perna. Ele tem vantagem contra o Eevee, tá? Porque o Eevee é normal. Então, assim... A gente teria que dar um golpe nele já pra ele não sobreviver, pra não atacar a gente. Vamos de Double Edge. Pronto. Só que também o Double Edge afeta a gente. Então, acaba saindo quase a mesma coisa. Quarto Auro level 20. Muito bem. Ele tá conseguindo acompanhar até que bem. Water Gun. Water Gun é uma habilidade boa. Habilidade de água, obviamente, né? 40 aqui e efetividade 100. Eu vou atirar esse Tail Whip aqui, que eu nunca uso. Rhyhorn. Vou trocar. Vou trocar para o War Toto. Vou dar mais uma chance pra ele. Vou até aproveitar essa habilidade nova que ele ganhou. Aqui, ó. Water Gun. Boa! Mandou o Rhyhorn, né? Como o pessoal fala hoje. F para Rhyhorn, né? Arrasta pra cima. Depois de americanos e tudo mais. Todas essas... Dizeres aí atualmente, né? A gente tem pra descer. Aqui tem um item. Escape Hope. Que é pra sair diretamente da caverna. Você tá no meio da caverna e quer sair. Só a gente dá o Escape Hope que você já sai na hora. Descemos novamente. Aqui não tem nada. Aqui pro fundo. Mais pessoas pra batalhar. Aqui não tem nada. E aqui em cima tem um item. Não quero você, Rhyhorn. Pokémaníaco. Vamos ver de qual Pokémon estamos falando aqui desse Pokémaníaco. Pokémaníaco Cooper. Tem apenas um Pokémon. Ive Soar. O mesmo que nós temos. O dele tá no level 23. Galera, eu não quero que ele sobreviva. Então eu vou dar um Double Edge aqui. Esperando que ele não sobreviva ao nosso ataque, né? Não sobreviveu. Ainda bem. Só que obviamente a gente também é afetado, tá? Ive Soar. O nosso Ive Soar. Level 20. E o Charmeleon dessa vez não acompanhou. Surpresa. Porque eles estavam ganhando o level praticamente juntos. Mais um Pokémon. Mais um Pokémon. Mais um item. Full Heal. Que é pra curar todos os status do Pokémon. Paralisia. Queimadura e tudo mais. Esse aqui é um Rhyhorn. Rhyhorn, galera. Ele vai dar uma boa experiência se eu capturar ele. Principalmente de primeira, né? Um, dois, três e... Foi. Eu joguei... Nossa, isso aqui me irrita muito. Isso aqui me irrita muito. Porque eu jogo na direção aqui que... Né? Supostamente seria o reto aqui do controle. Porque eu não entendo esse controle. E ele não vai reto, cara. Isso me irrita profundamente, galera. Great. Vamos lá. Fica comigo que eu só tô aqui pegando você. Só pela experiência, amigão. Vamos lá. Caraca, existente esse aqui. Vamos lá. Dá aqui um Raspberry pra ele. Fica aí, calmo. Espera aí que eu tenho certeza que ele vai se mexer. Foi. Nice. E agora vem. Agora vem. Foi. Finalmente. 158. Nossa, tudo isso por 158 de experiência. Que coisa, né? Charmeleon finalmente acompanhou ali os outros. Level 20. E quer aprender Furry Swipe, sei lá. Vamos ver aqui do que que se trata. Acho que é um ataque com garras, se eu não me engano. 18 e é um ataque de turnos. Tem aqui Grow. Vamos tirar o Grow aqui. Pronto. E esse barulho de fundo, que eu não sei se tá sendo captado. É a minha gata que... Ó, tá sendo captado. É a minha gata aqui, galera. Destruindo a caixa ali de papelão, tá? Ela tá destruindo... Destroçando aqui a caixa de papelão. Aqui nós já... Na verdade, viemos daqui, né? Ok. Vamos lá, moça. Vamos ver o que você tem aqui. Isso aqui é Coach Trainer? Não lembro se isso aqui é Coach... Não, não é do Coach Trainer. Ace Trainer Sofia. Dois Pokémon. Vulpix. Pokémon do tipo fogo. E o Vavai, né? Pokémon do tipo... Normal. Ah... Eu queria dar um Double Edge de novo pra não sobreviver. Eu vou usar o Double Edge. Pronto. Eu acho que o nosso Eevee vai sobreviver, mas vai ficar com pouca vida ali, ó. Quase nada. Cadabra. Pokémon psíquico. Ah... Eu acho que eu não tenho nenhum que combata um Pokémon psíquico. Mas eu não tenho muita chance também com o Eevee, porque... Ele vai acabar morrendo, né, galera? Aliás... Peraí. Se eu ainda conseguir usar o Double Edge, mesmo que ele morra... Eu uso o Revive nele. Vamos lá. Pronto. Derrotou. Só que o Eevee não vai ganhar experiência, porque ele vai morrer, né? Morrer não, né? Foi no Calteado. Nidorina, level 29. E só. Finalmente conseguimos Ultra Balls. Ela nos deu cinco Ultra Bolas. Ah... Vamos lá. Agora, para trazer o Eevee de volta, obviamente, né? Quem tem esses medicinais, vou usar o Revive. Só temos um. E agora um Super Poachon aqui, ó. Curou o Eevee. Já era. Pronto. Foi a minha tática, né, galera? Foi das melhores? Provavelmente não. Fala aí, amigo. Ace Trainer alguma coisa. Ace Trainer Charlie. Tem dois Pokémon. Indieglet. Pokémon do tipo Ground. Vamos aqui de Double Kick. Que não parece ter sido super efetivo, mas funcionou. Vamos mandar agora um Flaron. Que é a evolução do Eevee, aliás, tá? A evolução do tipo fogo. Vamos trocar sim, com certeza. Ou para o Rhyhorn. Aliás, vamos colocar o Rhyhorn. Ainda não vi ele em ação. Vamos de Rhyhorn. Ainda não vi ele em ação aqui. Ok. Vamos lá. Único aqui, na verdade... Não, se bem que não. Esse aqui é do tipo Ground e o outro é do tipo Rocha. Acho que qualquer um funcionaria muito bem. Rock Throw. Usou o Double Kick. Minha habilidade de lutador contra o Pedra, né? E o nosso nem derrotou ele. Vamos ser derrotados... Pelo Flaron. Que ele vai usar, com certeza, o Double Kick de novo, galera. É, o Rhyhorn talvez tenha escolhido uma péssima habilidade dele para usar ali. Não estava esperando pelo Double Kick. Olha lá, Double Kick de novo, tá vendo? Só que assim, não vai funcionar muito porque o War Turtle também não vai sobreviver. A não ser que ele seja mais rápido que o Flaron. Não, não é. Sobreviveu! Sobreviveu para contar a história! E não causou nenhum dano ali. Não causou nenhum dano ao Flaron, cara. Cara, eu não quero perder o War Turtle. Tadinho, eu não quero perder ele não, galera. Vou dar um Super Potion aqui nele. Do Kick Attack, beleza. Vai sobreviver. E agora vamos até o fim. Qual dessa daqui é a mais forte? Bubble? Nenhum, aliás. Os dois é 40. Do Kick Attack, sobrevive, por favor. Embora que seja um ataque crítico, né? E agora eu vou arriscar o último ataque que vai dar certo. Nós vamos vencer. Não, cara. Como assim você não sobreviveu? Ele não sobreviveu, galera. Agora eu estou me sentindo mal. E os meus gatos estão aqui doidos. O que vocês estão fazendo aí, ó? O que vocês estão fazendo aí? Deixa eu até que parar de gravar aqui, porque eles estavam ficando doidos aqui sozinhos, fazendo nada. Vamos lá, mandar o Raihorn. Aliás, nossa. Eu não vi que eu mandei. Eu ia mandar o Eevee, galera. Raihorn já era. Não, já era não. Já era não. Já era não. Não vou deixar mais um deles sofrer à toa. Vamos de Eevee. É que eu ia colocar o Eevee. Meus gatos me desconcentraram aqui. E acabei selecionando o Raihorn. Eu nem percebi. Vai ser super efetivo, óbvio, né? Porque o nosso é normal também. Só que agora eu acho que você não vai sobreviver para contar a história. É. Agora eu estou triste, porque perdemos o War Toddle. Eevee ganhou o level. 33. Raihorn? Não. Ninguém mais ganhou o level. Bom. Stardust. Poeira Estelar, né? E agora eu quero achar o fim dessa caverna aqui, amigo. Eu não estou mais afim de ficar por aqui, não. Um Pokémon meu morreu. Estou triste. Morreu não, né? Está... Foi derrotado. Super Pochon. Será que o Full Heal cura também? Cura não. Revive o Pokémon? Eu acho que não, mas... Sai aqui. Não. Infelizmente, eu não tenho outro revive aqui, galera. Coisa, não? Quase que eu já ia... Capturando outro que o Bonnie aqui. Vamos lá. Mais um desses Pokémon lutador. Meus gatos continuam malucos aqui. Para com esse negócio aí. Deixa eu gravar meu vídeo aqui, rapaz. Black Belt Steve. Machop. Pokémon lutador. Vou direto logo de Double Edge. Porque eu quero que isso aqui seja rápido e eficaz. Aqui, ó. Double Edge. Bora. Se ele sobrevivesse, eu teria um problema. Beleza. Vai mandar outro Machop. Vou continuar com o Eevee. Se eu mandar outro Double Edge, a gente vai sobreviver. Vamos lá. Para com isso aí. Deixa eu gravar meu vídeo, rapaz. Que isso aí. Beleza. Sobrevivemos. Espera aí que ainda tem mais alguma coisa para pegar ali, não. Sai daqui, Golbat. Não, não tem nada para pegar. Cara, aqui com certeza tem aqueles itens invisíveis, não? Tem só um pedaço de nada ali. Vai, sobe a escada. Vamos lá, galera. Provavelmente, ou aqui é o fim da caverna. Não, ainda tem mais batalhas. Espera aí. Porque eu preciso curar o Eevee. Porque senão vai dar ruim. Preciso curar o Eevee. Está aqui o potion normal. Beleza. Está ótimo. Vamos lá. Deixa eu ver se isso aqui quer batalhar. Não. Imaginei que ele não queria. Ela quer. Vamos lá. Preciso chegar ao fim dessa caverna, galera. Eu sei que é legal explorar a caverna e tudo mais, mas porque, né? Um pokémon nosso está sem ganhar experiência, que é o War Total. Isso me incomoda. Midorina. Do tipo venenoso e acho que normal também ao mesmo tempo, né? Vamos aqui de Double Kick. Acho que vai funcionar bem. Não, não funcionou bem, não. Não funcionou bem. Zobite. Vou usar Swift. Vamos de Swift. Já era. Beleza. Muito bem. Ela só tinha esse pokémon. Continuando. Opa. Um item. Super potion. Super potion. Leroy. Leroy? Será? Nidorina. Está vendo? O contrário dela. Vamos lá. É, vai. É, vai. Use o ataque Swift. Ainda resistiu. Preciso Double Kick, porque ele sabe que é super efetivo contra um normal. E agora, para finalizar, vamos aqui de Bite. Muito bem. Deixa eu continuar aqui. Aliás, Diodude. Eu tenho Diodude, galera? Eu não lembro se eu já capturei algum Diodude. Eu acho que eu já capturei sim, mas eu vou dar uma olhada aqui só para... Já, já capturei. E o Graveler? Opa, esqueci de ver se o Graveler também. Espera aí. Momento. O Graveler, inclusive, eu acho que foi recente. Capturei? Ih, rapaz. Eu estou fugindo do Graveler e eu acho que eu não capturei ele, não. Não, capturei. Capturei. Tem aqui, ó. Pronto. Era só para saber se já tem capturado ou não, entendeu? Vamos lá. Quase que o Goblet aparece bem na minha cara ali, né? Mais um item aqui. Stardust. Poeira estelar, né? Mais uma batalha. O triste disso tudo é que o War Toto não está ganhando essas experiências. Isso me deixa meio triste. Pique-Nicker Dana? Tem um Meow. O Pokémon é do tipo normal. Para a gente usar o Double Kick nele. Aliás, o Meow é um Pokémon que não tem para capturar. No... Ah, apertei no Swift, galera. Ele usou Fake Count, que é um ataque bom. Aliás, ele me impede de atacar, né? É... O Meow é um Pokémon que não tem na versão do Let's Go Pikachu. Caraca, o Meow é mais ágil que a gente. Ele tem mais velocidade, ó. Ele está atacando primeiro. Beleza. Ivesaur, level 21. Agora ele passou o War Toto. Vulpix. Vulpix. Vai valer a pena trocar? Eu acho que não. A equipe ainda não está pronta para isso. Vamos aqui de... Double Edge não. Double Edge é muito extremo. Vamos usar um Bite para começar e depois um Swift. O Dependendo a gente usa dois Bites. Aliás, só um Bite já foi. Não estava esperando por isso não, hein? Charmino, level 21, acompanhando. Infelizmente o War Toto ficou para trás agora nessa aí do trio, né? Que eu chamo de trio. E aqui é o fim da caverna. Então chegamos no fim da caverna. Não, Graveler. Sai daqui. Pearl. Encontramos uma pérola. Espera aqui, Graveler. E finalmente chegamos ao fim da caverna. Acho que exploramos tudo do que eu estou lembrado, meus queridos. Rota 10. Você vai querer lutar, né? É, você vai querer lutar. Você vai querer lutar também. Moça, eu só quero achar um centro Pokémon para poder curar meu Pokémon, viu? Picnicer Carol. Ou Carol. Pikachus. É, vai. Vamos lá. Vamos de Bite. Eu vi que o Bite é bom. O Bite é muito bom. Inclusive o Pikachu não conseguiu nem atacar por causa do Bite. Pronto, já era. Pikachu. 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 Pidgeotto. Nesse caso, vale a pena trocar. Pelo Rhyhorn. Ele está fraco, mas eu acho que ele ainda aguenta derrotar o Pidgeotto. Bom, se não aguentar, paciência, né? Mas eu acho que ele vai aguentar sim. E agora eu vou usar aqui Rock Troll. Eu acho que ele não vai sobreviver. Wing Attack. Não é super efetivo. O nosso é super efetivo. Sobreviveu. Mas ainda vai conseguir derrotar, ó. Kick Attack. Também não é bom contra a gente, ó. Não tirou nada. Já era. Conseguimos derrotar o Pidgeotto. Dessa vez foi uma boa escolha. Pronto. Derrotamos aqui a Carol. Tem mais ainda, galera. Eu só quero chegar num... Eita, tem mais um ali. Já cá não tem nada. Deixa eu passar aqui, meus amigos. Só pra eu chegar num centro Pokémon, por favor. Cidade de lavanda. Pronto. Eita, nós. Agora alguém quer falar comigo. Não, que o Bonny que saiu correndo ali. Acho que essa aí é a torre dos fantasmas, né? Um negócio assim. Ah, você vai sozinho. Eu quero curar aqui a galera. Pronto. Tá curando todo mundo. Pronto. Porque o Ivysaur não tava ganhando um level, galera. Eu fico triste, né? Ele tem que acompanhar a equipe. E agora eu quero ver uma coisa aqui antes de eu... Terminar o que eu preciso fazer. Primeiro eu quero ver se tem um Market aqui. Tem. Toda cidade tem, né? Ou quase todas. Quero ver se aqui já vai começar a aparecer a Ultra Ball. Não. Aliás, você tem Revive? Ele tem Revive, galera. Mas é 2 mil, né? Não. Por 2 mil eu não quero não, amigão. Obrigado. Cara, eu queria muito comprar Ultra Bolas, né? Pra gente capturar mais facilmente os Pokémon. Vamos lá. Eu só vou fazer um seguinte aqui, galera. Só vou terminar de batalhar com o resto da galera que ficou aqui pra trás. Só isso que eu vou fazer. E aí a gente finaliza. Só ficou 3 pra batalhar, né? Ficou esse menino. É o Picnicer, Camper. Camper Trent. Tem 2 Pokémon. Um Krabby. Pokémon do tipo água. Vamos lá. Vamos lá. Vamos de... Byte. Sobreviveu. Zolir. Abaixou a nossa defesa. Byte de novo. E já era pro Krabby. Ok. Ahn... Sand Slash. Pokémon do tipo... Ahn... Ground. Nesse caso aqui dá pra colocar o War Tuddle, né? Eu não vou trocar não. Agora não. Agora não. E beleza. Vamos de Byte de novo. É, o Byte já não funciona muito... Muito bem com ele. Mas ele não se moveu, né? Vou aqui de Swift. Esse aqui já foi melhor. Beleza. Bora lá. Tá faltando só mais dois aqui do lado de cá. O Ryker. Ryker. Sei lá. Como é que é o nome dele? Geralmente tem Pokémon... Ou lutador é o Rocha. Ryker Clark. Dois Pokémon. Diodude. Pokémon Rocha, né? Vamos aqui de Double Kick. Super efetivo contra a Rocha. Vai, vai, vai. Nossa, cara. Deixou só uma beirinha ali da vida dele. Double Kick de novo. Ele tá concentrando a energia dele. Não adiantou de muita coisa. Vamos lá. Agora um Graveler. Vou manter o Eevee. Vamos de Double Kick novamente. Boa. O Graveler não tava esperando que fosse derrotar de primeira mesmo. Então... Arremessou várias rochas na gente. E agora eu vou dar um chute bem no meio da cara dele, ó. Tome. Já era. E o Artholdo agora conseguiu acompanhar os outros do trio ali. 21. Level 21. E aqui o item. Três Great Balls. E tem mais a batalha com esse aqui, que é o Pokémaníaco, né? Geralmente eles só tem um Pokémon, né? Geralmente. Esse aqui é o Damien. Pokémaníaco Damien. Só tem um Pokémon, como eu falei. E o Charmeleon. Que a gente também tem. Vamos lá. Eu vou dar um Double Edge nele logo de uma vez. Pronto. Assim a gente não perde tempo. Prontinho. Rhyhorn level 26. O Rhyhorn tá indo bem. Aliás, o Rhyhorn... Eu acho que ele não vai evoluir agora, não. Acho que ele evoluiu lá pros... Trinta e tantos. Mais ou menos, né? Beleza. Derrotamos todo mundo. Pegamos tudo. Aqui é só voltar pra curar a galera de novo. E a gente continua no próximo vídeo. Se você gostou, deixa o like, ativa o sino e me segue aí nas redes sociais. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Valeu. E aí E aí